oportuno, não se contente com migalhas. Como assim Fernanda, não se contentar com migalhas? Você pode estar vivendo ou sobrevivendo com migalhas. Quando a gente sabe o nosso real valor, a gente não aceita menos do que nós sabemos que merecemos. Isso vale para tudo na nossa vida. Então preste atenção naquilo que você anda aceitando. No relacionamento, por exemplo, a pessoa não te valoriza, não te reconhece, não te assume, não te incentiva. O que é que ela está te acrescentando? Migalhas? Não aceite migalhas. Não se contente com farelos de atenção, com pedaços de amor ou doses de carinho. Você precisa sim enxergar o seu valor e não se contentar com nada menos do que você merece. Está espertando. Aquele com você não é.